Colega, produtor da gente, Chupeng Fu, que pode ser chamado aqui também como Sivan, né? Muito bem, beleza. 12 horas e 56 minutos direto pra uma dica pra você. Olha só, hein? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Dica imperdível. Você conhece a Clínica Guri? Fica ali no bar da Cambona? Então, acontece que muitas pessoas pensam que lá só atende criança. Pois fique sabendo que tem mais de 20 especialidades médicas para atender a família inteira. Isso foram os exames e o atendimento de primeira. Olha, gente, são 47 anos de existência. É muito tempo, né, não? Então, esse pessoal aí sabe exatamente o que faz, viu? Eu fui lá e já saí na hora com o meu cartão Mais Guri. E com esse cartão eu tenho condições especiais em tudo que eu fizer na clínica. Agora se interessou, né? Quer fazer logo o seu? Então, ligue ou manda um zap. 3201-6100. É fácil, é rápido e é de graça fazer o cartão Mais Guri. Faça já o seu Cartão Mais Guri, da Clínica Guri. O corpo de um adolescente em decomposição foi encontrado lá na Barra de Santo Antônio, hein? Nós vamos direto com o repórter Evandro Amorim. Tem informações agora ao vivo pra gente, Evandro. Conta então o que é que só você sabe a respeito desse caso. Ninguém mais. Diz os detalhes aí pra gente. Mais uma vez, boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Então, Lauro, esse adolescente estava desaparecido já há algum tempo. Ele desapareceu em São Luís do Quitunde. E o corpo dele foi encontrado em Barra de São Miguel com perfurações, por tiros no abdômen e um, inclusive, no rosto. O corpo dele foi encontrado em um matagal, na Barra de Santo Antônio, por populares que acionaram a polícia. De imediato, ele foi levado, o corpo foi levado para o IML, para o reconhecimento. Até o momento, a informação que nós temos é que o corpo não foi identificado oficialmente, porque a família não teria comparecido ao IML. Assim que for reconhecido, ele deve ser liberado para o sepultamento. Ainda não se sabe a causa, o que teria provocado a morte deste homem. Os institutos aí de criminalística e de medicina legal foram acionados, mas a polícia ainda não tem qualquer informação sobre a autoria do crime. Voltamos ao estúdio com você. Muito bem, portanto, eis aí, mais um assassinato, infelizmente, acontece aqui na nossa... Olha, vou te contar um negócio. Não é só por falta de segurança, não. Não é. Mas é também por conta da violência desenfreada, minha gente. É impossível para a polícia ter um guardião para cada morador. É impossível. Então, é a violência que está desenfreada mesmo. São 12 horas e 59 minutos. Olha, manhã difícil, mudando de assunto, para quem precisou usar os ônibus da empresa Veleiro. Aquela, aquela, onde a mulher caiu do banco, o banco quebrou, ela foi parar longe. Pois é que os funcionários paralisaram os serviços, quase não sai, paralisaram, língua colada, por falta de pagamento. Eles estão querendo receber a grana, o salário. Watson Correia, simbora, patela ou plantão e venha contar todos os detalhes agora. Do lado de fora da empresa Veleiro, nenhum coletivo saiu para circular em Maceió. Os rodoviários protestam contra a falta de pagamento. Desta vez é o pagamento de dezembro, que a empresa não efetua ainda. Tem as férias de janeiro, que a empresa não pagou e não tem nem previsão de pagar essas férias. Tem a pensão alimentícia dos trabalhadores, que é descontada dos trabalhadores e não repassa para a família. A empresa não recolhe FGTS dos trabalhadores há cinco anos. Então, são uma série de problemas que a empresa tem, que agora a gente quer uma solução definitiva. A empresa Veleiro corresponde a 12% de toda a frota de ônibus público da capital e transporta por dia uma média de 30 mil passageiros. O sindicato dos rodoviários acredita que a empresa não tem mais estrutura física e nem financeira para operar. Essa empresa entrou numa situação que não tem mais como operar. Então, está na hora de resolver o problema da Veleiro, porque não dá mais para essa empresa estar operando do jeito que está operando. A paralisação dos funcionários é por tempo indeterminado. O Sintro vai solicitar a SMTT que ônibus de outras empresas não façam a rota da Veleiro. Caso isso ocorra, absorva a mão de obra. A gente não vai aceitar que a SMTT libere para as outras empresas fazer a linha da Veleiro sem contratar esses trabalhadores e sem empregar eles. Porque se caso vier fazer isso, acontecer isso, a gente tem como parar toda a Maceió para resolver esse problema. Olha, e a nossa produção tentou entrar em contato com a empresa Veleiro, mas não conseguiu não. Nós não obtevemos resposta nenhuma. A SMTT informou que segue trabalhando para que os passageiros dos bairros que são atendidos pela Veleiro não fiquem desassistidos durante a paralisação dos funcionários dessa empresa. Inclusive, nós mostramos aqui a situação da frota da Veleiro. Na época, foi semana passada, nós mostramos a situação e no momento eles anunciaram. Nós estamos sem receber salários e vamos paralisar, viu? Vamos paralisar. Olha, quatro ônibus, três ônibus foram impedidos de circular, dadas as condições, as péssimas condições. No site da empresa, diz lá que a frota, a idade máxima é de cinco anos. No entanto, um dos ônibus foi lacrado porque tinha 17 anos. Foi o mesmo que a mulher caiu, tinha 17 anos. E lá no site diz que são cinco anos a idade máxima da frota. Pela lei, só pode ter no máximo até 10 anos a frota, mas tem um lá caducando, com 17 anos. 13 horas e 2 minutos e agora vou mudar de assunto porque eu tenho uma dica super legal para você. Dica boa, olha só, me diz um negócio, você já viu a nova premiação do Alagoas da Sorte, hein? É, meu amigo, agora são 100 prêmios no Giro da Sorte de 500 reais cada e mais 100 mil. Eu falei 100 mil na premiação principal. Vou repetir, hein? Para você entender, na premiação principal tem 100 mil reais de uma só vez e mais 100 giros da sorte de 500 reais cada. Não perde tempo, não. Corre logo até o posto de revenda para adquirir o seu, viu? Ou se preferir, cumpre pelo site ou pelo aplicativo. Dá só uma olhada. E mais o prêmio principal. Eu gostei, foi do prêmio principal, 100 mil reais. Além de concorrermos a tudo isso, você também está ajudando a vai-brasil. É isso mesmo, no próximo domingo o Alagoas da Sorte tem 100 mil reais no prêmio principal e mais 100 giros da sorte de 500 reais cada. Ao adquirir este certificado de contribuição, você ajuda a vai-brasil e concorre a prêmios. São mais de 100 chances de você ganhar no Alagoas da Sorte. Cuida, meu filho, você tem que correr para comprar o Alagoas da Sorte. Alagoas da Sorte, custa pouco sonhar. Está vendo aí? Corre, compra logo o seu, vai no vendedor, vai no aplicativo, você que sabe. E olha a área de marcação como está legal, hein? Essa é uma das principais mudanças do certificado. Mudou, está bonito, está slim, está uma maravilha. Muito mais fácil para você. Alagoas da Sorte. Aqui, custa pouco sonhar. Olha só, hein? Vou dar uma paradinha rápida. Agora são 13 horas 4 minutos. Vou guardar o meu, porque isso aqui é o que vai me dar a chance de ganhar nesse fim de semana, hein? Rapidinho, mas vou continuar com você na minha página no Facebook, TV Ponta Verde SBT. Até já! Tchau. Tchau.